Não vai acontecer o quanto eles estavam planejando, não irá acontecer da forma que eles queriam. Eles até calcularam prazo, dia e horário. Eles diziam, acabou, não tem mais jeito, ele não conseguirá, ela não conseguirá. Só que vão se surpreender, e como vão se surpreender, viu? Terá surpresa e terá também providência, providência de Deus chegando pra tua vida. Você vai se reerguer numa velocidade muito rápida. Quem vai ver, quem vai contemplar, vai se assustar e vão se decepcionar. Os planos deles darão errado. Fizeram planos, calcularam até prazo e horário, pra ver você totalmente frustrado. Só que frustrados, eles ficarão por não ver a sua derrota. Você vai estar tão bem, você vai estar refletindo muita alegria e a imagem de Deus sobre a tua vida. Você vai brilhar, e que brilho, viu? Quem te viu você passar pela fase ruim que você passou, até calculou prazo mesmo. Até pensaram que você não passava dessa. Só que, pra surpresa e pra vergonha de muitos, você se superou. E você se superou porque você teve muita fé pra acreditar e pra confiar diante de tudo que você passou. Você passou por um momento difícil, mas nesse vale, nesse deserto, você exerceu totalmente a sua confiança em Deus. E por você confiar tanto assim em Deus, você acabou se reerguendo, se levantando. E vai ser numa velocidade luz. Quem te viu, dias atrás, tão necessitado e aflito, vai te ver na atualidade, rindo, sorrindo e também ajudando quem está necessitado. Você vai dar a volta por cima. E os teus inimigos serão envergonhados e também serão confundidos. Você crê?